Olá, eu sou o Chacha Portilho da Avantgarde e esse é o desafio da semana do violão com a música Love of My Life do Queen eu vou ensinar a tocar essa música da maneira mais simples possível não é o que eu acabei de fazer o que eu acabei de fazer foi o mais fiel a versão oficial do Queen ao vivo se procurar no Youtube você vai achar isso então vamos começar então a versão simplificada nós vamos basear por isso aqui que eu acabei de tocar a primeira coisa para fazer é o acorde de Ré maior só que ao invés de a gente fazer de maneira tradicional nós vamos fazer uma pestana e colocar o dedo 2 nós vamos fazer isso aqui aí na segunda corda eu vou tirar o dedo 2 tocar ali na segunda corda aqui voltar com o dedo 2 e tocar a primeira corda então tá se você quiser fazer isso aqui ó 2, 3 aqui aí a sugestão é tocar essa nota aqui quarta casa quinta corda aí você faz o Si menor você vai tocar a corda 5, 4, 3 e 2 e fazer o mesmo movimento aí você vai tocar o Lá sozinho que é a quinta corda solta aí você vai fazer o Mi menor e repetir a primeira corda e tocar a terceira casa da segunda corda então esse aqui é um Mi menor com sétima aí você vai tocar o seguinte ó você vai fazer como se fosse um Lá com sétima e aí você vai tocar quinta corda quarta e segunda não vai tocar a terceira tá você vai fazer isso ó repete o Lá sozinho aqui ó dedo 2 e 1 afasta assim vou te explicar melhor isso aqui você tem que tocar o Lá com o dedo 2 e 3 por quê? que na hora que você for pra casa 4 com o dedo 2 o dedo 1 que vai entrar aqui na casa 3 tá então o movimento é esse aqui ó casa 2, casa 2 casa 4, casa 3 casa 5, casa 5 sempre pulando a terceira corda e o dedo 2, se você reparar ele tá sempre fazendo movimento aqui o dedo 2 não vai sair da corda 4 aí agora você repete de novo tudo agora vem um pedaço mais difícil que seria esse aqui ó nós vamos fazer uma deixa eu explicar esse acorde aqui primeiro que é um Ré maior Ré com sétima maior Ré com sétima menor e agora o Ré com sexta seria tirando o dedo 1 ele é assim ó esse vai ser o acorde então eu coloco na pestana aqui esse aqui é um Sol com sexta é uma pestana aí eu coloco o dedo 1 na primeira corda não, o dedo 4 na primeira corda desculpa, o dedo 3 na terceira corda vai ser isso aqui ó tá, então eu toco a quarta corda e a primeira juntas e aí eu faço nas cordas 3, 2, 3 ó não fiz mais nada fiquei só com o acorde ó agora esse aqui vai complicar um pouquinho ó aí é o dedo 2 na quarta casa quarta corda dedo 1 na terceira casa segunda corda e dedo 4 lá na quinta casa primeira corda você vai fazer a mesma coisa toca 4 corda 4 e 1 aí você vem pra corda 2 aí você tira o dedinho toca a primeira corda e segunda tá então olha a movimentação disso aqui ó tá tá, vamos ver uma coisa seguinte tá muito difícil isso aqui ó isso aqui eu tive um pouco mais de dificuldade pra entender isso quando eu tava tirando a música olha só você pode fazer isso ó tá aí por último nós vamos fazer isso aqui ó se você não tiver muito no início do violão tem uma maneira de se decorar esse final aqui vamos imaginar os seguintes acordes mi maior fá sustenido menor sol sustenido menor e si menor você vai imaginar esses acordes só que é o seguinte você vai tocar só usando a quarta e a terceira corda então por exemplo o mi se eu fosse fazer o mi maior seria isso tudo aqui se eu for tocar só na quarta e na terceira é só isso se eu for tocar o fá sustenido menor é só isso sol sustenido menor é só isso e si menor é só isso tá isso é só pra ajudar você a entender o que você vai tocar você pode usar a segunda corda aqui também de preferência não usa a primeira não vou explicar por que ó tá primeira corda eu achei que embolou um pouquinho porque na verdade se você conseguir esticar os dedos é o jeito que o Brian May faz ele usa aqui o dedinho ele faz assim ó né então tem isso aqui tem essas notinhas e vamos supor que você vai fazer essas coisas de esticar os dedos igual eu fiz aqui né nossa tô com dificuldade igual eu fiz isso aqui sempre que você for esticar mais os dedos igual eu fiz aqui olha meu dedo aonde tava tá a gente põe ele assim ó a gente não fica mais aqui não ele fica assim tá bom inclusive até ficou uma dica interessante por exemplo você tá fazendo muita pestana em uma música com um pouquinho de prática pra te aliviar um pouco você pode começar a fazer isso aqui ó você toca aliviando por exemplo imagina aqui eu tô fazendo um fá comecei a cansar eu vou e tiro o dedo tá vendo então se eu tô aqui de repente cansei eu tiro o dedo isso me ajuda a aliviar a dor daqui ó tá mas o ideal é você ir treinando e sentindo um pouquinho de dor mesmo né tem o de estar ali no pain no gain isso vale pra tocar instrumento também bom eu espero que essas dicas tenham ajudado aí pra conseguir tocar e tenho te animado pra conseguir tocar essa música a minha opinião pessoal o importante não é vencer ver quem vai vencer mas o desafio de você mesmo de se predispor a fazer um vídeo e participar né e na verdade é a sua é o seu desafio né a sua a sua evolução com o instrumento boa sorte ó